Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Hoje a saudade bateu, tô vivendo a realidade Ajoelho, peço força a Deus, me conforta com sua bondade Sinto falta de um amigo meu, tá difícil encarar a verdade A maldade te interrompeu, hoje que nos resta é saudade Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Hoje a saudade bateu, tô vivendo a realidade Ajoelho, peço força a Deus, me conforta com sua bondade Sinto falta de um amigo meu, tá difícil encarar a verdade A maldade te interrompeu, hoje que nos resta é saudade Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Só a saudade, só a saudade, só a saudade E eu, Coringa dos Fluxo! A saudade, só a saudade, só a saudade, só a saudade